Simpro reúne gestores de escolas de ensino médio para tratar do EducaDF. Os incontáveis problemas com o sistema de diários de classe, o EducaDF, foram a pauta principal da reunião do Simpro com gestores e gestoras de escolas de ensino médio da rede pública no Distrito Federal, que aconteceu na última quinta-feira, 15 de agosto. Na reunião, foram muitos os relatos de contratempos e prejuízos causados pela ineficiência do sistema. Professores e professoras estão tendo trabalho dobrado para efetuar os registros. Estudantes com dificuldades para acessar uma documentação, que é seu direito, problemas com o pagamento de professores substitutos, entre outros. Graças ao sistema EducaDF, os profissionais do magistério vêm acumulando problemas na sua rotina de trabalho e na sua saúde mental. Como tentativa de enfrentar o problema, as escolas têm elaborado dossiês com prints e relatos dos professores e também têm aberto processos via sistema eletrônico de informação. Além disso, acabam recorrendo à confecção de planilhas à parte para não perder os registros e entregam aos seus estudantes os documentos produzidos manualmente, porque os sistemas não os emite. O que causa inúmeros transtornos, inclusive porque podem não ser aceitos pelas instituições. A diretoria do SimproDF informou que a Comissão de Negociação do Sindicato tem tratado do tema com a Secretaria de Educação e vai intensificar as cobranças. É inadmissível que tais problemas sejam reportados há tanto tempo sem uma providência efetiva por parte do GDF. Como encaminhamentos, a diretoria do SimproDF vai reunir as informações colhidas junto às escolas e elaborar um relatório que será entregue pela Comissão de Negociação à Secretaria de Educação do Distrito Federal. O sindicato também acionará o Ministério Público. Neste segundo semestre, será realizado um seminário para tratar das mudanças que serão implementadas no ensino médio a partir da lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional.